a primeira vez que eu saí que a gente saiu que foi para a colômbia o primeiro show na colômbia a gente falou assim nossa nossa tanta gente é pra gente é e falar é e e também foi 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 muito muito eram coisas maravilhosas primeiro ea primeira vez que a gente vinha aqui para o Brasil aconteceu uma tragédia não que morreram três pessoas e gente ficou é a foi a primeira vez que eu acho que é muito difícil quando você pensa que essas pessoas estavam indo para te ver não para te conhecer então foi muito forte para nós é mas vocês acho que não tinham nem ideia de que não tanto de fã assim de que era esse tanto de gente não a gente só fez uma era nossa primeira vez aqui no Brasil e a gente fez tipo assim uma era um mini pocket show que a gente vai cantar dois ou três canções e era para umas seis mil pessoas e chegaram quase 10 mil pessoas 15 mil pessoas então a gente estava lá no palco e o palco começou a se balançar não muito então essas pessoas da 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 m naquele então então vocês falaram a gente tem que ir embora então a gente foi embora e depois foi que falaram para nós que as pessoas haviam morto e foi foi tipo muito 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 feio para nós porque você essa ideia não era muita felicidade muito muito sucesso muita alegria e depois algo assim fica fica traumatizante imagino mas aí isso foi logo no primeiro ano que vocês vieram para cá sim no primeiro ano acho que na primeira vinda é isso é complicado tudo isso que aconteceu mas como vocês mesmos disseram né tipo assim aqui no Brasil foi uma loucura o Brasil é diferente diferente de acho que de qualquer outro país mano porque tipo sei lá vem artistas internacionais estourados no mundo inteiro mas no Brasil é um show totalmente diferente é um público totalmente muito mais caloroso tal enfim quando tudo isso passou que eu queria saber tipo como tipo o Brasil vocês viraram um ponto assim tá beleza a gente é famoso mas nesse país aqui é diferente vocês tomaram essa consciência de tipo assim Brasil é diferente é é a febre aqui no Brasil foi e é e ainda continua eu posso te falar que os shows mais lotados e animados e foram aqui no Brasil é sempre é não sei o que aconteceu não sei a verdade a até o dia de hoje eu não sei o que foi o que fez a conexão do rebelde é os personagens porque eles a os fãs sentiam que eram parte de sua família sabe que todos eles eram assim sim 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 então era muito muito mágico muito maravilhoso é eu lembro que o último último show aqui no Brasil no ano passado eu fiquei tipo jurando muito 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 no palco eu falava eu não quero ir embora eu quero ir embora do Brasil porque você estava quanto tempo sem ser sem se apresentar com a gente já mais de 10 anos não era assim doce doce anos tá quando vocês combinam de se reorganizar e se juntarem novamente dá aquele medo de falar assim será que vai que vai ter gente é é é é totalmente porque a gente fala nossa cara mais pessoa envelhecer eu crescer então sabe eu rito é mais urbano reggaetão como que a gente fala assim de nossa você vai cantar o papel mas foi muito foi uma surpresa grande quando as pessoas começaram a lutar para os estádios quando os chiquetes ser assim de para não ser assim eu posso te falar que gente fez mais sucesso na última turnê que a as 10 anos 12 anos os filhos conheceram os amigos conhecer é lotou mais era era muita gente nova no show também sim muita gente essa ideia posso tirar uma foto e nossa você tem seis anos assim faz minha mãe minha tia nossa sim é uma coisa que há passado assim tipo de generação em geração na época do rebelde você morava onde morava em vila velha espírito santo como que foi lá porque mano aqui juro era revista card bater card e tipo assim as minhas irmãs minhas primas era vamos ensaiar e eu era o único homem da casa né então eu tinha que ser miguel giovanni todo mundo diego faz esse e eu queira não ser a lupita né então era muito isso assim as brincadeiras elas eram vamos ser rebelde na banca é eu vou comprar a revista do rebelde o card eu quero uma gravatinha vermelha eu quero ai meu deus do céu em dia tipo uma identidade Zinha do rebelde se sabe está ligado nisso né tem vez em dia todo todo mundo querendo ficar loiro todo mundo querendo ficar ruivo laranja moicano que você usava uma e cana né isso aí foi febre nossa lembro de cabeça viu Natália o que a namorada do gui né a nath e falou que na hora que ela viu a agenda segurou na mão dele foi assim que é isso chorar se emocionar tem que tá lá então tipo assim é uma parada que quando você é fã quando você é um ídolo de pessoas que são ali naquela idade tipo criança indo para adolescência é um sentimento muito puro acho que fica marcado a identificação né a gente lembra de quem a gente foi fã criança então esse é um carinho diferente acesso a um lugar diferente é então é muito maluco assim mano aqui na frente tem tem mais de 100 pessoas não tem ideia tem uma galera grita aí gente daqui a pouco eles gritam eles devem estar paradinho assistindo não mas é é verdade quando você faz parte da infância de alguém da adolescência fica no recuerdo mas fica no coração é uma coisa a primeira vez que você ama a primeira vez que machucam seu coração na primeira vez que você trança tantas primeiras vezes nada muitas coisas mas as primeiras vezes são muito puras são muito reais então é muito lindo que a gente fala eu comecei a perseguir meus sonhos por rebelde por você porque até porque pra mim ao princípio do rebelde eu estou gritando é vocês que estão aí fora é porque tem um delay entendeu gente se a gente fala depois vocês gritam mas é isso estamos juntos não ataca o homem quando ele sai mas é ao princípio também foi muito complicado para mim porque pela minha sexualidade era esse tipo de você não pode falar disso né porque nesse momento quando eu estava tem quase não sei eu não era muito não era comum que a gente falava de sua preferência sexual assim não especialmente se você era ator de novelas não podia falar eu tinha fofoca que a gente falava a gente tem a ideia não é eu tenho amigos que agora eles me contem que quando eles faziam rebelde muitos falavam você vai ser jovani não é um viadinho eu não quero ser um jovani é minha povo vocês sabem todos os viadinhos como eu sabem que a gente falava você vai ser um jovani e vocês falavam não mas agora é agora vocês todos são jovani vocês são muito jovani E aí Legenda Adriana Zanotto